E a tua força é o milho Como amarei a terra do mochirei E devem querer o négar E o papá monta e capa o de mochirei Boca mais a mim Como amarei a terra do mochirei Como amarei a terra do mochirei Como amarei a terra do mochirei No sangue em sâmbio da mochirei E aí Amém. 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 Amém.